a galera do canal você sabe o que é isso galera vou já revelar para vocês isso aqui é figo de tatuas cebolada galera fazer aqui aquela farofa acompanha aí o vídeo aí ó farinha empurradinha pessoal aí farinha natural faz aquela farofa só eu sei fazer galera só o rei da casa sabe fazer isso aqui é culinária minha primeiro caçador a fazer uma farofa de figo de tatuas se alguém rafio eu nunca vi farofa de tatuas cebolada galera vai ficar bom demais pela cara tá no capricho eu tenho temperinho a gente compra aqui só vai ver isso que eu tava com a farofa aí a menina farofa aí experimenta aí cabra macho cabra macho só quebra pau galera tá bom tá bom o galerinha para completar eu botei aqui um uma porção de ovo frito aqui para complementar essa farofa e o negócio aqui tá tá bom demais pessoal provar aqui tá bom muito bom muito bom muito bom muito bom mesmo para o fim do frito aqui está tudo acebolado com ovo para quebrar mais um pouquinho o sabor é um sabor bem forte mas é bom pra quem gosta é bom eu confesso a vocês que é um dos melhores figos que tem de casa tem problema aí meus amigos se inscreva no canal deixa aquele joinha deixa aquele like vamos que vamos pra lá moço a farofa aqui é só minha e aí galera forte abraço aí pra todos vocês você é rei da casa na farofa do tatu o figo de tatu